O fator desigualdade no desenvolvimento humano continua a ser a pedra no sapato dos brasileiros. Entre os países da América Latina, estamos na nona posição um ranking que mede essa desigualdade. Esse é o resultado do último estudo divulgado pela ONU PNUD, com base em dados de 2021. O IDHD, Índice de Desenvolvimento Humano Ajustado à Desigualdade, que considera renda per capita domiciliar, a taxa de alfabetização e os anos de estudos das pessoas de 7 anos ou mais e o acesso à água potável e adequadas condições de higiene, destacando-se o acesso a banheiro nos domicílios, mostram o Brasil com um índice de 0,765, portanto, na condição de país de desenvolvimento médio, de 0,500 a 0,800. Numa escala de 0 a 1, o IDHD aponta que quanto mais próximo de 1, como são os casos de Argentina, 0,845, e Uruguai, 0,817, melhor é a situação, com pouca desigualdade nos quesitos estudados. No outro extremo, quanto mais próximo de 0, pior é a condição social, como são os casos de Honduras, 0,634, e Nicarágua, 0,628. Pois bem, diante desses dados uma questão se impõe como pertinente, o crescimento econômico em si não resolve a questão da desigualdade social. Crescer economicamente não significa, e nunca significou, que a vida das pessoas mais necessitadas irá melhorar, embora seja o crescimento da economia um fator benéfico no conjunto das opções a favor da busca de bem-estar. Lembremos, nesse pormenor, que de 1870 a 1980, o PIB brasileiro cresceu mais de 150 vezes, no entanto, nesse mesmo período de tempo, excluídos os contratempos e sobressaltos políticos e econômicos, a vida dos brasileiros, em termos de melhoria substancial na qualidade de vida, não acompanhou esse forte crescimento do produto. Ademais, ainda que a renda per capita dos brasileiros mais pobres, de 2000 a 2018, tenha crescido 72%, o IDHD nos coloca na incômoda posição de sermos muito desiguais, o que ressalta, grosso modo, a relação conflituosa entre os campos econômico e social, contribuindo para a latente desigualdade. E somos desiguais basicamente pela deficiência de ajustar o crescimento da economia em termos de distribuição equitativa da renda, e de nos negarmos a enfrentar o desafio de conjugar mercado e virtudes civis, visando construir uma economia com eficiência, de característica tipicamente solidária. Continuamos desiguais, pois não aproveitamos a potencialidade econômica de um país dono da quinta maior extensão territorial do mundo em favor de um programa de produção de alimentos para o consumo doméstico, ao contrário, preferimos adoçar a boca dos estrangeiros com a exportação de alimentos e vitaminas. Continuamos desiguais, pois não criamos ainda uma cultura de subordinar a economia aos objetivos sociais. Continuamos desiguais, pois, depois de mais de 500 anos de história econômica e política, ainda temos políticas econômicas desenhadas apenas para fazer a riqueza subir, e não para fazer a pobreza se reduzir a zero, entendendo que a pobreza um dia acabará enquanto a riqueza está aumentando. É por isso que ainda somos um país paradoxal, um país rico com uma triste e dramática pobreza vinculada a um elevado grau de desigualdade. Definitivamente, só vamos diminuir essa desigualdade e eliminar os focos de pobreza quando a economia foi direcionada para produzir tudo aquilo que elimina o estado de pobreza, ou seja, escola pública de qualidade, saúde pública confiável, saneamento básico, água potável, cultivar a terra e eliminar o latifúndio, coletar o lixo das ruas, e permitir com que cada brasileiro carente tenha a possibilidade de comprar arroz, feijão e o bife para o fim de semana.